Não toque no chão, João! O chão da casa é perigoso! Você está vendo? Você está olhando o chão, João? Eu acho que pode confi... Você ficou na escada! Algumas pessoas não nasceram pra sobreviver nesse mapa. Ai, eu morri, eu subi um pouquinho. Você ficou no quiminho na escada, como é que pode? Então, isso que eu aprendi em transformamento é uma habilidade, tá? A gente tem que passar pelo mapa da casa, galera, sem tocar no chão, porque o chão mata. Então, assim, o chão tecnicamente lava, mas é sem tocar no chão, jogando Minecraft sem tocar no chão. Olha pra mim, João. O que você está fazendo com essa picarela? Não dá pra pegar. Ok, então vem com ela, tudo faz, né? Bom, a gente vai passando pelos arredores da casa e enfrentando todo o medo do chão. O chão é perigoso, o chão é perigoso, mas nem quebra de ano. E, Jay, passa aí. Que isso é uma sirene? Eu caí, tá? Tô feliz? Não tô. Tô triste. Eu vou todo mundo. Tô aqui te esperando na escada. Nossa, eu posso matar é rápido. Continuando aqui da fase, né, João? Quer dar seu depoimento sobre essa fase? Eu achei tranquila. Achei, na verdade, bem fácil. Acho que normalmente o mapa criou algumas dificuldades, mas porém tá tranquila ainda. Eu consegui passar, né, João? Sem ajuda. Incrível. Agora acho que a gente pula em cima da árvore, hein? Uau! Pior que se a gente morrer aqui, volta pro início. Volta lá pra casa, eu acho. Não, não. A gente não pegou o checkpoint? Como é que vai isso? Volta, é verdade. Ui, é pra outra árvore ali. No topo da árvore, Jay. Eu estou no topo. Posso pular ali? Eu pulei pra cá e depois... O Jay! Caiu, mano. Voltei, meu querido, mas olha pra trás aí. Quero ver se você vai ter essa habilidade aqui. Voltei, voltei. Voltei para o jogo. Story, volta no jogo, pessoal. Olha, parece que aparece na janela ali. Parece que aparece na janela. Não, deitei. Eu acho que é pra pular aqui em cima. E de cá. Você pula pra cá. É ali, é ali, é ali. Eu sabia, sempre soube. Sabia, não é? Eu te mostrei. Sempre soube, galera. Eu sempre contava ali. Olha, aquele lugar ali. Sempre contava. Esse é tipo um barco do Minecraft, onde é tudo muito perigoso. Ai, passei. Falou que... Se eu for pra cima da cerca, também dá. João, olha pra mim. Já pensou? Não. Não? Que legal se desse, hein? Ah! Ok, você não sabe o caminho, tá, Jay? Eu analisarei com você a situação e aí eu te direi uma solução. A gente não pode pisar no chão. Tudo que é chão aqui, a gente morre. Então, eu volto pra aquela árvore. Voltei pra essa árvore. Deve ter um segredo. Vamos ver o jogo errado. Vamos pra cá, ó. Ok, pulei em cima. Estou todo sob controle. Agora eu pulo... Ai, por que eu nunca consegui fazer esse pulo? É, galera. Algumas pessoas realmente não conseguem que nem eu, porque eu tinha passado a primeira vez e assim eu não consegui. Ô, Jay, você tá no início do mapa. O que você tá falando? Eu tá... Eu já fui no final, tá? Achei que lá. É, meu querido. Eu passei, passei sem passar. Eu vou passar agora nesse parco do lado aqui porque eu nunca passei. Vai, realiza o seu sonho. Não foi dessa vez. Nem da marinha. Ah, meu querido, você passou alguma? Passei uma vez. Mentiroso. Eu não gravei? Daí tá só falta de habilidade de gravação de vídeos, porque eu passei e todo mundo viu que um dia eu, quando eu era uma criança jovem, falei, eu vou passar agora. Ah! Comecei feliz esse vídeo. Estou acabando nervosa, né? É, né? Começou me zoando. Aí aconteceu. Tudo dá volta, tudo dá volta. Meu, como é que... Não tem como fazer essa merda desse pulo! Passei de novo. Tá, não sei. Eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Ah! Agora a gente analisa o caso de onde nós devemos ir. É, com certeza naquela árvore. Não, pulou de onde eu pulei. Eu pulei de onde você pulou. Ah, novatos de parkour que ficam pra trás. Eu não acredito. Estamos em uma mais uma jornada aqui no grande... Ah, parkour? Não é mesmo? Parkour eu. Olha o checkpoint. Ah! Checkpoint, finalmente! Ah! Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Por quê? Eu não peguei. Sabe por que eu peguei? Eu sou bom. Checkpoint. Checkpoint. Isso é um checkpoint. É um bloco de manteiga. Não, mas não existe checkpoint. É um bloco de ouro. Acho que é um bloco de manteiga. Enfim, a gente tem que pular daqui. Não, não, não. É pra cal. É, vai pra onda aí. Não, é pra cal. Ah! Não é aí não, João. Por onde você tá indo? Faz nem sentido isso que você tá fazendo, tá? É aqui onde eu tô. Como não? É mesmo não. É definitivamente aqui onde eu tô. Ah! Como você fez isso? Ai, meu Deus. É só andar, velho. A única coisa que a gente tinha que fazer era andar. Era andar, João. É só andar. Não precisa pular. É andar. Anda e anda. Acabou. Verdade. Eu nem confiei. Um momento ainda. Ok, e daqui a gente vai pra lá. Vai. Pra escada ali. Ó, se você parar pra pensar, isso aqui não é chão. Isso aqui é um tapete. Ai, quase. Confia, tá dando certo. Ok, isso aqui. É chão, é tapete. Pulei na escada! Ninguém me segura. Eu estou na escada. Lembra que eu queria lembrar que todo mundo aqui, quem pegou aquele checkpoint ali fui eu. Queria lembrar que eu estou na escada. Lembra que você também está. Também está, também está. Agora eu acho que é pra gente ir pra cá, ó. Também acho. Ai, sim, pouco. Se bem que... Ai, meu Deus do céu, João. Tem que acertar aquela árvore ali. Tá certo, tá certo. Caramba, a gente morreu de quase 100 vezes aqui. Não, não sei. Não, eu tenho que ter quatro só. Não, é duas vezes dois. Quase 100 vezes. Ok, Jay. Qual a situação aqui do vidro? Ok, ok. Não tem situação. Não tem situação. Não vai em situação. Não tem, não tem. Não tem situação. Consegui. Para alguém passar para o motor. Consegui, galera. É isso que importa. Eu que consegui. Estamos subindo em cima de um prédio. Ixi, tudo bem? Eu acho que... Não, não vai. Eu acho que... Eu acho que... Calma. Ah, vou eu. Exatamente daqui, Jay. Estou continuando o meu rumo aqui. Para mim, isso não é considerado um chão, João. Isso é considerado um teto para mim, tá? Porque o chão é ali. Isso aqui é um teto. Verdade, verdade. Então vai. Eu não vou porque eu não confio. Eu vou então. É um teto. É um teto. Não é um teto. É um chão. É um chão. Então um teto é um chão agora. Mas para onde que diabos que a gente vai? Para essa trepadeira aqui? Eu sei, eu sei. Eu estou tentando descobrir aqui. Eu estou tentando... É aqui, eu quero agora. É aí mesmo? Ah, tem um buraco naquela janela. É lá mesmo. Grande JV. Grande JV. Estamos chegando para uma casa perca. E no final de tudo, a gente nem andou muito para frente, né? A gente só foi para os lados. Ai, como é que você está vendo? Não vem, não vem. Deixa o baú. Pula no baú. No baú. Ah, checkpoint! Não! O bloco de manteiga. Conseguimos. Chegamos no segundo checkpoint. Eu acho que é o mais rancho que você tem na minha vida, do fato. A gente conseguiu, hein? Conseguimos chegar no segundo checkpoint. Como é bom andar livre aqui? Que livre, meu querido. Agora a gente está aqui no... Sei lá para onde que eu vou agora. Acho que eu sei, na verdade. Eu estou sentindo. Aqui, Jay. Olha para mim. Para cá. Verdade. É para aí mesmo. Nossa, é para eu pulo de ladão. Meu Deus, eu tenho que subir em uma dessas trepadeiras. Continuar o bagulho aqui é mais sinistro. Subi um cachorro na rua aqui. Você ouviu? Ok, Jay. Eu tenho que continuar essas trepadeiras. Como é que eu faço? Elas devem ser subidas, Jay. Não sei o que fazer. Acho que eu sei. Eu estou passando por outro caminho aqui. Eu não sei fazer isso aqui, não. Eu sei fazer. Entendi como é que você sabe. Compreendi agora. Agora é. Não, não. Ir nada comigo, por favor. Meu Deus, eu sou um gênio. Meu Deus, eu sou um. Você viu o que eu fiz? Você viu o que eu fiz? Mas você viu? Meu Deus. Ok, eu acho que é um pulo de lado, Joe. Eu não sou bom em pulo de lado esquerdo. Eu sou canhoto. Estou devido a sair. Calma aí, calma aí. Ah, eu consegui. Ah, eu passei também. É para a árvore, é para a árvore. Eu tenho certeza que é para a árvore. Calma, está só me ajudando aqui na árvore. Você era o meu amigo. Você era o meu amigo. Está tudo bem. Olha, tio. Estamos conseguindo finalmente seguir em frente, Joe. Estou andando livremente aqui, pulando em árvore, igual o Tazão. Ai, meu Deus, quase que eu erro. Estou com medo. Um centro na minha frente. Por que você está indo para aí? Por que não? Não, um bloco de manteiga ali, olha. Também não pensei que fosse. Um bloco de manteiga. Tá, mas e agora? Tem peixe congelado ali. Ali, 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 ali. Tem um alô de quebrada ali. Prenda aqui com o mestre. O que? O que? Tem um chão perigoso, você viu, né? Está ficando escuro, hein? Está ficando escuro, então eu fiquei com medo. Vai soeiro. Eu consigo ver, eu consigo ver. Não pula! Eu vi, eu vi. Eu consegui ver. Tem um chão perigoso aqui. Tá, mas para que diabos a gente vê até aqui? Tem uma placa, tem uma placa. O que está ali na placa? O que está escrito na placa? Dead end, fim da linha. Ah, velho. A gente trouxe um negócio sem saída, foi? Eu tenho picareta. Mas aquela picareta ali não vale, né? Será que é no gelo, João? Estou achando que é no gelo, hein? Na ponta ali, olha. Eu vou no gelo, são três caminhos diferentes. Eu vou no gelo e você vai na ponte, tá? Ok, gelo mata. É por cima, amor. É por cima, volta, volta. É por cima ali, ó. Por cima? Por cima da muralha. Mas eu tenho que subir ali. Não tem mesmo. Espera aí, tem sim. Espera, tem sim. Dá licença. Dá licença que eu enxerguei. Eu consegui enxergar. Eu pude ver. A gente pula de cá, para lá. Está vendo? Ai, meu Deus. Para lá. Para lá. Meu Deus do céu, eu sou um gelo! Mas o que? Não, saiu nada. Olha a boca. Pulei! É por cima da casa, é por cima da casa. Será que a gente já está no final? Ou se não passa para sempre aqui, a gente vetando o chão aqui desse negócio? Pelo amor de Deus. Esse mapa é gigante. Esse mapa é gigante, pelo amor de Deus, velho. João, e agora? Olha o pulo! Enche, eu vi, eu vi. Deu certo, deu certo. Ah! Velho, eu não sei. Meu amor, a soldagem, mano, tem! Calma, tem uma ideia. Tem uma ideia, meu amor. Vou fazer uma ideia inicial. Opa, eu acho que você é um gênero. Eu estou sentindo a genialidade suando nos seus poros. Tem uma ideia aqui embaixo. Ah, não, aqui, moleque, moleque. Eita, já está aí, já. De 1, beleza? De 1, beleza, descobrindo aqui se dá para pular nessa árvore. Será que dá? Não! Dá assim, dá assim, dá assim. Dá assim, dá assim, essa árvore explodou. Não pulando. Continuamos a nossa aventura de Tarzanesco. Eu acho que a gente tem que descer nesse bloco aqui de baixo, hein? Para pular naquela... Ok, vamos no de cima. Como é que você foi? Da onde? Daqui? Ah, foi, consegui. Meu Deus, velho! Essa vila gigante, eu nem sei para onde que a gente tem que ir mais. Eu estou ficando perdido. Acho que aquela árvore ali de trás, aquela árvore daqui, ó. Pode ser essa árvore aqui também, né? Aqui, moleque. Meu Deus, aqui mesmo. Aonde? Dentro da casa aqui, ó. Aonde você está? Na casa, embaixo tem um vídeo. Ô, Jay, olha para mim. Olha para a janela, aparece na janela. Aqui está errado. Eu acho que aí está errado. Jay, eu acho que eu tenho quase 80% de certeza que aí está errado. Aí eu caí, mas eu acho que... Eu acho que é por aqui. Aí eu vou seguir você, então, é. Eu estou no final! Fala agora que é lá para onde você estava. Passei, bolha. Ah, é? É lá para onde você estava. Como é que serve? Vou pegar. Será que... Vixe, meu Deus. Entalei. João, eu entalei. Eu entalei, João. Estou entalada. É isso aí. Tem que esperar o bloco ficar verde para você tacar. Que bloco fica verde? Aquele bloco ali. Ah, verde. Passei. Consegui. Estou dentro do... Ah! Não pode tocar no chão. Esqueci. Ah! Ah, eu bati no teto. Eu bati a cabeça nesse teto umas 500 vezes já. Consegui. Consegui passar, Jay. Estou... Será que eu vou sentar finalmente no meu trono? E dessa vez não será minha privada. Sonho se realizou. Ai! Consegui. Meu Deus, João. É o trono. É o trono, João. Quem chegar no trono, sentará no trono. E terá uma cagada divina. Ah! Meu Deus do céu, velho. Eu acho que essa daqui é uma das mais difíceis que a gente está passando, galera. O grande reino... Calma, pronto. Alemão. Ai, meu Deus do céu. Não, não precisa. Eu te dou um tapa. Vai. Ah! Não, porque eu consegui passar aqui sem coisa. Vai! Deixa eu pular antes. Vai! Você pulou. Deve dizer que você pulou. Ah, pulou o quadrado. Vai. Vai! Não, pera aí. Eu vou tentar pular, tá? Vai. Ah! O trono é meu! O trono é meu, galera! É o cozin... Ah! É meu trono. Ah! Filho de GEMEP! Sozinho! Que sozinho! Tá maluco! Apareceu que fui sozinho ali, que apareceu pra mim, sabe? Sozinho, apareceu Alône! Alône! Galera, hoje a gente não confiou no chão e tudo deu certo, não é mesmo, meu filho? Hoje foi uma tristeza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vem gostar, não esquece do seu like aí embaixo, que é muito importante o canal, tá? Se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Ativar o sininho pra receber todas as notificações do vídeo e passar no canal do bundão do Jotinha, que ele posta vídeo também. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!